O candidato do pessoal Everton Diego já está aqui para a nossa entrevista de hoje, mas antes vamos ver a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina para esta quarta-feira. Vamos começar com o candidato doutor Pessoa, que pela manhã concede entrevistas, à tarde tem atendimento a eleitores no comitê de campanha e à noite tem reuniões no Parque Poti, no Renascença 2 e no Jacinto Andrade. Candidata Lourdes Melo do PCO não informou a agenda. Quem Quem do PTN faz caminhada pelo bairro Itaperu, reunião de campanha com coordenadores pela manhã e à tarde tem produção de material gráfico para propaganda eleitoral. À noite tem reunião no Parque Brasil 2. A candidata Luciane Santos do PSTU faz panfletagem no bairro Poti Velho pela manhã e à tarde panfletagem na Praça do Firipiz. À noite tem reunião na sede do PSTU. O candidato Firmino Filho do PSDB faz a gravação de programa eleitoral pela manhã, à tarde participa de caminhada no bairro Poti Velho e à noite tem inauguração do comitê no bairro Acarapi, também no Nova Brasília e no centro da cidade. O candidato Amadeu Campos do PTB concede entrevistas pela manhã, à tarde tem caminhada na Vila Irmã Dulce e à noite reunião no Planalto Uruguai. O candidato Everton Diego faz panfletagem hoje na Praça Saraiva, à tarde concede entrevista e à noite tem panfletagem no bairro São Pedro. Começa o dia, como nós já falamos aqui, conversando com a gente, o Everton Diego tem 27 anos de idade, é professor de história do Instituto Federal do Piauí, que está afiliado ao Partido Social e Liberdade, Socialista e Liberdade, há dois anos, desde 2014 e vem para sua primeira experiência nas urnas. O pessoal até que no começo tinha outra pretensão, o nome do ex-deputado federal, Jesus Rodrigues, foi inclusive colocado à disposição do partido, chegou a ensaiar-se uma composição de chapa com ele sendo seu vice, mas o pessoal saiu com uma candidata, mulher, a vice-prefeita de Teresina. E você com essa intenção de disputar a Prefeitura da Capital nessa sua primeira experiência, Everton, o que dizer para o eleitor de Teresina? Bom, primeiro bom dia, bom dia Nádia, bom dia Nivaldo, bom dia a você que nos assiste. Bom, essa escolha, ela foi uma escolha bastante amadurecida nas instâncias do pessoal, nós temos essa característica de ampliar bastante os debates, as discussões democráticas, então, alguns nomes foram colocados, entre eles o meu, e eu tive a felicidade e a honra de ser escolhido para representar essa legenda e representar os nossos projetos, porque são projetos coletivos, não saem da cabeça do Diego, não saem da cabeça somente da Luciana. Também tenho a honra de contar com a Luciana Monteiro na chapa, que é uma professora da Rede Municipal, que é presidente do Diretório Municipal do PSOL, e que é uma pessoa que contribui muito com a nossa jornada. São apenas dois anos, como eu dizia, no partido, mas o suficiente, na sua opinião, para lhe dar essa base na disputa eleitoral desse ano? Sim, a base, ela vem forte porque o partido vem unido, como talvez não tenha estado em nenhum momento eleitoral anteriormente. Nós contamos com o apoio de filiados de diversos setores do partido, isso fortalece a nossa caminhada, isso facilita com que a gente tenha acesso às comunidades e às lutas na qual o pessoal está inserido. Portanto, a gente tem uma boa aceitação dessa candidatura na rua, nas praças, onde a gente passa. As pessoas nos encontram e nos dão força, nos encorajam e digam, vamos lá, é preciso apresentar uma proposta diferente para a cidade e é isso que a gente se propõe. Por falar em proposta, você tem defendido a auditoria nas contas da Prefeitura de Terezina. Que indícios você percebe a ponto de defender com muito vigor essa proposta? Bom, o primeiro indício que a gente percebe que precisa de auditoria é a ausência de transparência. Quando você acessa o portal da transparência da Prefeitura de Terezina e vai ver o que de fato está sendo gasto, o que está sendo arrecadado, há pouca transparência porque não há uma identificação, discriminação de tudo aquilo que vem sendo gasto da fonte das receitas da Prefeitura. Então, primeiro, a ausência de transparência já é um indício forte de que as contas podem não estar muito bem. O outro são os estudos, como por exemplo o estudo da Firjan, que diz que Terezina está sem liquidez para pagar suas contas, que a saúde financeira do município é a pior, uma das piores do Brasil e está muito pior desde 2012, quando o prefeito assumiu. Então, esses indícios, eles trazem para nós como uma demonstração da necessidade de auditar essas contas, de ver os contratos da Prefeitura, o que a Prefeitura paga, para quem paga, quem tem isenção, por exemplo, quando você olha isenção de PTU lá no Portal da Transparência, ele junta todo tipo de isenção numa tabela só e dá o valor total. Então, você não sabe exatamente quem tem isenção, por quê, por qual motivo. E o que você faria diferente se fosse prefeito de Terezina do que acontece da atual gestão? Bom, a gente tem defendido com bastante veemência a questão da gestão participativa. Essa auditoria, por exemplo, que a gente defende, ela precisa ser uma auditoria com a participação ampla da população, com bastante transparência e toda a nossa gestão seria pautada e será pautada por essa democracia, por essa participação da população. Tanto nos congressos, que a gente propõe fazer um congresso anual, congresso do município reunindo setores da população os mais diversos para debater e discutir o planejamento da cidade, a execução financeira, a saúde financeira, os problemas da cidade. Depois que a população elege essas prioridades, aí o gestor entra com o papel de executar tudo aquilo que foi estabelecido como meta para o ano. Então, essa, a questão da gestão democrática e participativa, ela é a nossa principal bandeira, é isso que o pessoal vem apresentando para diversas capitais, inclusive, onde nós temos candidatos muito bem colocados nas pesquisas, até em primeiro lugar, como é o caso de Porto Alegre com a Luciana Genro, como é o caso do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, da Erundina em São Paulo, do Edmilson em Belém. Então, assim, a gente tem apresentado essa proposta e o Brasil inteiro tem recebido ela muito bem. A Câmara Municipal aprovou ontem a possibilidade de um orçamento para o município de Terezinha em torno de 3 bilhões de reais. É recurso suficiente para gerir a cidade? O que você acha disso? O que você poderia mudar em relação ao orçamento para a capital? É evidentemente que as demandas são muitas. A gente fala de um montante de quase 3 bilhões e realmente é muito dinheiro, porém, por exemplo, o gasto com a saúde, ele sozinho chega a quase 1 bilhão, né? É muito, muito gasto. No entanto, tem coisa que pode sim melhorar no orçamento da prefeitura. Por exemplo, o quarto maior custo da prefeitura de Terezinha hoje, depois de saúde, depois de desenvolvimento urbano e depois de educação, o quarto maior gasto é com a própria administração da prefeitura. Ou seja, a prefeitura, para se manter, gasta muito, gasta algo em torno de 360 milhões de reais por ano. Isso incluindo gasto com o pessoal? Sim, incluindo gasto com o pessoal, mas não com o pessoal, por exemplo, da área de educação, não com o pessoal da área de saúde, com o pessoal administrativo. Então, o que é necessário, é necessário enxugar. Mas o número de secretarias e de órgãos é maior que o suficiente para vocês? Bom, as secretarias, cumprindo a sua finalidade, talvez não seja esse o problema. O problema é a quantidade de servidores que não são servidores de carreira, efetivos da prefeitura. Aproximadamente 51% dos servidores da prefeitura não entraram pelo concurso público, não são servidores efetivos. Você cortaria cargos comissionados, é isso? Certamente. É preciso cortar porque esses cargos comissionados, eles representam uma margem muito ampla da folha de pagamento da prefeitura. Então, quando você reduz os cargos comissionados, você tanto cria condições para contratar mais servidores pela via do concurso público, que é a via democrática de acesso ao serviço público, como você cria condições para valorizar os servidores da prefeitura. Agora, a gente sabe que numa campanha onde pequenos partidos, ou partidos que não têm tantos recursos, como é o caso do PSOL aqui no Piauí, e a gente vê pelas últimas pesquisas, que o PSOL está bem abaixo. Até na eleição para o governo do Estado, o Maclander está aqui acompanhando nos bastidores, o PSOL teve um bom desempenho, teve uma votação até expressiva para aquela campanha. Mas qual a expectativa de vocês nesse momento em que os números são muito distantes do que vocês estão com a expectativa de vocês? Bom, a gente entende que o nosso nome é uma novidade para a população de Terezina, por ser a minha primeira disputa e estar me apresentando como figura pública pela primeira vez. No entanto, a nossa expectativa é bastante otimista, é de crescimento, conforme a visibilidade das nossas propostas começa a crescer e aí se aproximando do pleito isso acaba crescendo mesmo. A gente percebe, inclusive, pela receptividade que tem tido nas ruas. A legenda PSOL ajuda? A legenda ajuda muito, porque o PSOL é um partido que possibilita que a gente vá para a rua de peito aberto conversar com as pessoas, porque, afinal de contas, é um raro partido no Brasil sem nenhuma denúncia de corrupção, que não tem nenhum deputado envolvido no escândalo da Lava Jato ou em qualquer outro. Portanto, a gente pode chegar para a população e dizer, olha, experimente mudar, experimente escolher o PSOL. O PSOL está aqui se propondo e pode dizer que vai fazer diferente, porque tem feito diferente por onde passa no Brasil. Nós temos seis deputados federais, nenhum deles envolvido em qualquer esquema de corrupção. É uma coisa muito rara naquela Câmara Federal. A gente tem dois professores na mesma chapa. Então, quer dizer que a educação teria um tratamento diferenciado na sua gestão? Bom, certamente. Educação é o tema que a gente trata com maior conhecimento de causa e com maior paixão, porque a educação é aquilo que a gente convive, trabalha e colabora todos os dias, inclusive fora do período de eleição e fora da nossa luta político-partidária. Então, a educação de Teresina, temos discutido e debatido tanto com a população, mas nós temos apresentado muito isso nos meios de comunicação, para desmanchar um pouco da imagem, da propaganda que existe, da forte propaganda que existe sobre a educação de Teresina, de que seria a melhor das capitais do Nordeste por causa do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No entanto, o IDEB, ele não avalia a qualidade da educação num contexto mais amplo, ele não avalia o currículo das escolas, ele não avalia a infraestrutura, inclusive a Teresina conta com uma infraestrutura muito aquém do necessário para oferecer, por exemplo, o mínimo de conforto para as crianças, no caso da climatização das escolas, que ainda é em gatinha, ainda é precária, no caso do conforto das salas de aula, do acesso à biblioteca, à ginásio, a espaço para cultura, para arte, para esporte, inclusive inserir cultura e arte, esporte nas escolas é uma das nossas bandeiras, porque a gente acha que a educação de qualidade, ela possibilita o desenvolvimento pleno do ser humano, de qualquer capacidade que ele tiver, de qualquer habilidade, vai ser possibilitado o desenvolvimento naquela escola. Candidato Everton Diego do PSOL, você tem agora um minuto para as suas considerações finais nessa entrevista. Bom, eu quero muito agradecer as pessoas que têm nos recebido na rua, porque a gente sabe que tem muita gente agora na rua, muita gente pedindo voto e a população fica até um pouco cansada, mas a gente tem sido bem recebido por onde passa, essa força que as pessoas nos dão quando nos encontram, ela é essencial para que a gente continue, para que a gente persiga no nosso propósito e eu quero dizer para a população que não desista, que você tem opção, você não precisa escolher as mesmas coisas e acreditar que as coisas são impossíveis de mudar, nada é impossível de mudar. Para fazer essa mudança, basta você votar no Diego 50 e votar 50 para vereador, porque ter uma boa Câmara de Vereadores também é importante, fundamental para a nossa cidade. Nós conversamos com o candidato Everton Diego, candidato à Prefeitura de 13, pelo PSOL. Amanhã, a convidada será Lourdes Melo, do PCO, na sexta-feira, Amadeu Campos, do PTB. Na segunda-feira, Firmino, filho do PSDB. E fechando a rodada, na terça-feira, com o candidato Francisco das Chagas, o Quem Quem.